Defensores públicos vão prestar assistência jurídica à população atingida pelo rompimento da barragem Mariana. A Advocacia-Geral da União e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo assinaram hoje um acordo com a Defensoria Pública da União para agilizar a reparação dessa comunidade. Também foi criado um comitê formado por representantes dos governos federal, estaduais e municipais para acompanhar os programas de recuperação da bacia do Rio Doce.